Música O Estrelando de hoje só está começando E hoje no bloco Aços Estrelas é a entrevista o Donovan Navarro Que é um cantor e um ótimo comunicador Ele vai falar sobre o musical em São Paulo Quem é Osmar Navarro, quem é E você ainda confere Dicas e céu aberto Não saiam daí SICOM, a mão amiga no momento certo Avenida Conselheiro Neves 472 Telefone 33263083 SICOM.org.br Música O entrevistado de hoje é Donovan Navarro Ele que é cantor, santista também, não? Não, não, não Olá, primeiramente Amigos, prazer estar aqui Jorge, obrigado pelo convite Eu quero te agradecer Eu quero saber, você é santista? Não, eu sou santista de coração Na verdade, eu sou nascido de São Paulo Mas eu vim pra cá muito novinho Muito pequeno Então eu adotei essa cidade E essa cidade me adotou também Eu amo o Santos Vocês estão vendo como ele fala? Ele tem ascendente em gêmeos Ele tem o sol, a lua em libra E ascendente em gêmeos O falar, o comunicar, o trocar Faz parte da natureza de um jornalista Ou mesmo de um comunicador Ou de um cantor Ou de um artista Eu soube, Donovan, que você já foi palhaço Exatamente Eu iniciei minha carreira aos oito anos de idade Assim que eu cheguei em Santos Isso que eu te perguntei se você era de Santos É, assim que eu cheguei em Santos Com oito anos de idade Através do Enor Alves Humorista Enor Alves Fizemos o nosso querido Palhaço Pudim Palhaço Pudim E fizemos aí por um bom tempo O Pudim e Caramelo Eu era o Palhaço Caramelo Fiquei um tempo também na TV Litoral Na época com o programa Na Cola do Caramelo Sim, sim Uma passagem bacana Ele está no elenco do musical em São Paulo Quem é Osmar Navarro? Quem é? É a história do compositor Aliás, você é filho desse compositor Exatamente, exatamente Filho de Osmar Navarro É um privilégio, um prazer Estar fazendo um musical dessa natureza Podendo resgatar todos os sucessos do meu pai Pois é Me conta assim a trajetória Porque não são todos que tem essa oportunidade de conhecer Ou fazer parte dessa época Sim Que o seu pai compôs várias músicas famosas Exatamente O último acervo aí que foi levantado O último levantamento, melhor dizendo São de 1.350 músicas Então é muita coisa Então nesse espetáculo a gente procurou trazer Os 13 maiores sucessos, digamos assim Um deles Quem é que lhe cobre de beijos Satisfaz seus desejos E que muito lhe quer Isso foi tema do Estúpido Cupido Da novela Estúpido Cupido Em 1976 Uma outra música que é de conhecimento do grande público Receba as flores que lhe dou E em cada flor um beijo meu E assim por diante a gente fez uma coletânea aí De 13 grandes sucessos Que passam no musical Que passam no musical Qual é o seu papel no musical? Na verdade o musical ele tem um apelo De resgate Justamente de resgatar Contar a trajetória Exatamente, contar a trajetória E resgatar a música popular brasileira Então a gente tem o Gil Fuentes Que é um ator que interpreta o papel do meu pai De Osmar Navarro E no decorrer da trama No decorrer da história Eu entro fazendo as canções Relacionadas à história que ele está contando Isso tudo intercalado com depoimentos De grandes nomes da nossa música popular brasileira Vocês estrearam esse musical a princípio em Santos Em Santos, no Teatro Municipal Na ocasião fizemos a gravação do DVD DVD esse que estará disponível agora também Para a temporada de São Paulo Quem quiser estar adquirindo o DVD Você já cantou com a Angela Maria Angela Maria Tive esse privilégio no aniversário da Angela Fui convidado através do Seba Vieira Que é o diretor do nosso espetáculo Um talento, uma figura incrível Um beijo para o Seba Que com certeza vai estar assistindo a gente E me fez o convite Para cantar no aniversário da Angela Juntamente com grandes nomes da nossa música Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo Claro que eu montei o mapa astrológico do seu pai Ele não tem o horário de nascimento dele Ele nasceu no Rio de Janeiro Ele é de escorpião com a lua de escorpião Ele tem um aspecto na carta astrológica dele Que de pessoas românticas Sem dúvida E as músicas que ele atreve Extremamente românticas Todas românticas Não existe uma música social, uma música política Sempre tem um ar de amor Ele até fazia algumas coisas Até com duplo sentido Algumas músicas maliciosas Mas a essência do velho Sem dúvida era levar ao amor Era falar de amor Sem dúvida nenhuma E você como um libriano também É uma pessoa romântica É interessante Recebeu isso do seu pai? Eu tenho o romantismo É lógico, herdado por ele Mas eu acho que a criatividade É uma coisa que me consome mais E me fascina mais Este, na verdade, é o ponto do seu mapa astológico Eu não estou aqui para fazer a interpretação do mapa inteiro para você Mas o Donovan, ele nasceu com sol, lua Na casa 5, na casa 5 do seu mapa Vamos lá O sol, a lua, mercúrio, marte, urânio Tudo na casa 5 A casa 5 é um setor do mapa Que justamente responde sobre criatividade Sobre centralização Sobre arte Sobre especulação Criança, infantilidade Amor, romance, especulação Ou seja As coisas que são prazerosas na vida Que é o setor do signo de leão Não, e exatamente tudo que tem muito a ver comigo Com certeza Muito, muito a ver Pelo que a gente está conversando Pela tua trajetória de vida Eu vou deixar para o segundo bloco uma pergunta Que seria Qual é o ponto mais alto desse musical? Ok Daqui a pouco eu respondo então Ok, não saia daí A gente volta já já O Espaço SICOM O novo ambiente em Santos para eventos Promove mensalmente cursos e palestras O objetivo é informar e capacitar síndicos Condôminos e administradores Nas áreas civil e trabalhista Incluindo o curso de síndico profissional E você também pode agendar uma consulta Com os advogados especializados em condomínio SICOM Sindicato dos Condomínios Prediais Litoral Paulista Informações 13-3326-383 A Wagner Dental Atuando há mais de 12 anos no ramo odontológico Oferece vários equipamentos Além de acessórios para implantes Ortodontia Periféricos Próteses Clareador Dental E agora também Com a linha D700 Da marca da Bia Atlante Wagner Dental A sua dental na baixada Consulte pelo telefone 3284-0939 3284-0939 E que muito Li Quer Te amo, Pai Voltamos ao segundo bloco Meu entrevistado que é Libriano Com Lu em Libra e Ascendente em Gêmeos Um grande comunicador Nós estávamos falando do Nova Navarro Nós estamos falando sobre um musical Que está em São Paulo Chamado Quem é Osmar Navarro? Qual é o ponto mais alto desse espetáculo? Olha, sem dúvida A música Conselho de Pai É uma música que toca o coração das pessoas Conselho de Pai Conselho de Pai É uma música que no momento Eu me coloco atrás Do Gil Fuentes Que está fazendo o papel de Osmar Navarro E nesse momento vem passando fotos no telão Eu desde bebê Até a minha fase adulta E a última foto que eu tirei com o velho E uma letra linda E não tem jeito Eu choro Eu venho abaixo E o público todo também Todo mundo chorando É uma... Como é que é se interpretar no palco? Difícil Difícil Gostoso, lógico Uma emoção Acho que a maior da minha vida Talvez Porque eu estou contando a trajetória do meu pai A história do meu pai Então é muito emocionante E ao mesmo tempo muito assustador Porque é a responsabilidade De você fazer um trabalho bem feito Somos mais de 40 pessoas na equipe Então é um trabalho gigantesco É... Então você é um bate e rebate danado ali Você tem que ir se controlando E tem que ir mandando voz E tem que interpretar E tem que olhar no olho do público Mas é uma delícia De quem partiu a ideia desse musical? Essa ideia partiu juntamente com o Teodoro Batista Um irmão de coração meu A gente logo depois que o Velho partiu A gente falou Pô, vamos fazer um tributo Um show de homenagem A princípio ia ser uma apresentação Um tributo, sei lá Aniversário de um ano Da partida do Velho E iríamos fazer um tributo E aí eu falei Não, pô, vamos tornar isso Uma coisa maior Vamos fazer um espetáculo Vamos fazer um musical A gente tem... Quanto tempo levou esse preparo? Dois anos Dois anos? Estamos há dois anos aí Conseguimos realizar o ano passado Você está correndo o Brasil? Agora a gente começa, né? Começa em São Paulo Aí a pretensão agora é Rio de Janeiro Já existem algumas propostas Para o Nordeste E vamos com tudo É um projeto que está homologado Pelo Ministério da Cultura Pela Lei Rouanet E vamos com tudo Brasil afora, se Deus quiser Como é que foi essa passagem De você ser um palhaço Trabalhando, claro Na verdade Para ser um cantor Mas um pouco Um pouco na vida pessoal também Eu acho que a receita É que ser palhaço Sempre é um problema Sem dúvida Como é que foi essa trajetória De palhaço A população já é feita de palhaço Então está tudo certo Mas eles não passam para cantor Como é teu caso Pois é Pois é Na verdade isso foi Logo que o Caramelo O palhaço Caramelo Se aposentou Digamos assim Mas que idade você tinha? Você é um rapaz novo Eu tinha 20 anos 21 anos Eu comecei com 8 O Caramelo foi até Uns 20, 21 mais ou menos E aí na sequência Eu comecei a abrir os shows Do meu pai Meu pai cantava aqui Numa casa de show Da Leila Silva A cantora A Leila Silva também Uma belíssima cantora E ela tinha uma casa de show Aqui em Santos E meu pai passou a fazer Uma temporada de shows Nessa casa Com a condição De que Ela me contratasse também Que idade você tinha E ela topou Por aí 20 anos Fala uma coisa Você está fazendo um trabalho Ligado às músicas Composições do seu pai São 1.500 e... 1.550 músicas 1.350 Desculpa 1.350 músicas Você tem alguma ideia Em você se lançar Você se percebeu Se você tinha Características de compositor Ou somente de cantor Você compõe também? Na verdade eu tenho algumas Pouquíssimas coisas Como autor Até junto com esse meu parceiro Teodoro Mas eu acho que Talvez Eu precise me esforçar um pouco Para compor Sai Até saem algumas coisas Mas eu acho que O meu lado mesmo Ele está mais voltado Para o intérprete Eu gosto muito de criar Para você ter uma ideia Esse roteiro O roteiro é todo meu A produção do espetáculo É toda minha As ideias básicas Do entorno Do acontecimento Para a coisa acontecer Partiram de mim E é lógico Associado a alguns parceiros Como Teodoro Batista E o Seba Vieira Que veio fazer Aquela direção Primorosa Um cara Mega experiente Fez grandes trabalhos Já na Rede Globo Produziu agora O aniversário Do Calbi Peixoto No qual eu tive o privilégio De participar Pois é Você participou Você cantou para o Calbi? Eu cantei para o Calbi O que você cantou? Eu cantei Perfídia Perfídia Amém Como ninguém te amou Querida Isso é muito antigo É Uma delícia Com a banda do Calbi Para ele no palco Quantas músicas Você canta no espetáculo? O espetáculo São 13 canções É E O espetáculo Em torno de Uma hora e cinquenta Uma hora e quarenta e cinco De espetáculo Dona Muito obrigado Infelizmente nosso tempo terminou Obrigado Dorei conversar contigo Porque ele fala Não mais que eu É muito bom quando o entrevistado realmente fala, se comunica Quero desejar realmente felicidade, sucesso e muita prosperidade E eu vou assistir em São Paulo Sem dúvida é nosso convidado Obrigado pelo carinho Adorei estar aqui Um beijo para o teu público Muito obrigado Fique com Deus Valeu mesmo Muito obrigado Beijo para vocês Não saia daí A gente volta já já No céu dessa semana Apesar dos aspectos tensos que ainda nós teremos Júpiter e Saturno fazem um bom ângulo Isso significa que está muito favorável para você resolver qualquer tipo de questão administrativa que estava pendente Confira agora as dicas do Estelando para você A Escola Santista de Astrologia promove no dia 31 de maio o workshop Sonhos Mensageiros do Self com Patrícia Widmer e Vera León Informações 3284 9714 ou 3394 9714 E você não pode perder o primeiro simpósio Luso Brasileiro de Astrologia promovido pela ASPAS Associação Portuguesa de Astrologia que acontece nos dias 20, 21 e 22 de março Informações inscrição arroba associaçãoportuguesadeastrologia.com O Estelando de hoje está terminando Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o Donovan Que é muito simpático e comunicativo E aqui uma mensagem da contista e poetisa Cora Coralina Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico na música de seus versos Uma boa semana a todos Se com a mão amiga no momento certo Avenida Conselheiro Neves 472 Telefone 33263083 siccom.org.br SICOM.ORG.br ع Até aí.